Nós vivemos uma certa carência, para não dizer uma grande escassez, de relações saudáveis, relações que nos ajudem a sermos mais humanos e humanizadores. Vivemos uma escassez de amigos e de amizades sinceras, honestas, verdadeiras. Colega, todo mundo é amigo, raros os que encontramos, em épocas que vivemos a mobilidade global, em época que vivemos relações líquidas, em época que vivemos relações tóxicas, em época que nós não temos confiança no outro. Como falar de amizade, como falar de amigo, em tempos difíceis, em que estamos vivendo e inseridos, nessa geração na qual vivemos e convivemos. É importante que a gente olhe para Jesus, não simplesmente como um Deus distante, de dois mil anos atrás, de que deixou um legado, um exemplo, e que Mateus, que Marcos, que Lucas, que João, narraram, narraram, relataram, e que parece que há uma distância muito grande entre nós e Ele. Parece que a religião é uma coisa muito efêmera, muito abstrata. Agora, quase vivemos como ensinavam os filósofos gregos no mundo das ideias. Não. O evangelho de hoje me faz ver em Jesus um amigo muito próximo, muito íntimo, e que mesmo que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu olhando para a minha direita, para a minha esquerda, para a frente ou para trás, eu não encontre alguém que possa dar as mãos para mim nos momentos mais complexos, mais difíceis da existência humana, eu tenho esse Jesus, não só do meu lado, não só atrás, não só à frente, mas dentro de mim. E esse é o fio condutor da minha reflexão para esta noite. Versículo 1, leiam aí para mim, eu não vou ler, eu quero que você leia. Versículo 1. Vai lá. Se você abrir a boca, fica mais bonito. Versículo 1. Solta. Jesus, foi para onde? Foi por onde? Pelo? Mar. Então nós temos mar. Agora vai no versículo 3. Então guarda aí, mar. Diga assim comigo, mar. Legal, guardou. Versículo 3 agora. Foi para onde? Monte. Então fala comigo, monte. Então fala, mar e monte. Agora vai no versículo 10. Leia aí. Jesus disse. Isso. Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram. Essa relva aí está no deserto. Então diga assim comigo. Então diga assim comigo, mar. Mar. Monte. Monte. Deserto. Deserto. De novo. Mar. Mar. Deserto. Guarda isso aí, como simbologia agora. A vida de todos nós. A vida de todos nós, minha e sua. Eu nem preciso conhecer a tua vida, a tua história e nem a tua casa e muito menos a tua intimidade. Mas a vida é feita, a vida é tecida o tempo todo por mares, desertos e montes. A vida de todo mundo aqui dentro dessa igreja. Mar na Bíblia tem a conotação, minha gente, de tribulação. De tempestades. De ventos contrários. Então o mar na Bíblia é o símbolo da grande tempestade. Todo mundo já enfrentou uma pequena, uma média ou uma enorme tempestade nesta vida. Monte na Bíblia é o lugar do encontro com Deus, sim. Mas também há uma outra possibilidade interpretativa. Monte, montanha na Bíblia é o lugar que você precisa escalar. E isso requer força. E isso às vezes te angustia. Quantas vezes você disse, eu estou numa montanha de problemas. Montanha significa muitas vezes empecilho. Para você continuar a tua caminhada. Terceiro símbolo, deserto. Deserto na Bíblia é o lugar da luta. É o lugar da batalha. É o lugar da fome. É o lugar do desespero. Talvez você esteja hoje enfrentando um mar na tua vida, no teu casamento, na tua casa, no teu emprego. Talvez um deserto existencial interior. Ou talvez você esteja enfrentando neste momento uma montanha acumulado em cima de problemas. Eu não sei. O fato é que hora ou outra chega um deserto, aparece um mar tempestuoso e revolto e uma montanha para resolvermos. A boa notícia, por causa deste evangelho, é. Você não precisa enfrentar os teus mares. Você não precisa ir em tuas montanhas. Você não precisa enfrentar os teus desertos sozinho. Só se você quiser. E eu atrevo-me a dizer a você que sozinho você não conseguirá enfrentar as ondas do mar, a aridez do deserto e a altitude da montanha. Mas eu quero dizer que a boa notícia é, existe um amigo, uma amizade, confiável, saudável, fiel, que quer ser o teu companheiro, que se candidata a ir com você e enfrentar os mares, enfrentar os montes e enfrentar os desertos, Jesus de Nazaré. A ele uma salva de palmas. Muito bem. Vamos comigo. Mar. Mar. Monte. Monte. Deserto. Deserto. Versículos 1, 3, 10. Ok. Como é que esse amigo Jesus Cristo, atravessará conosco o mar, subirá conosco o monte, e nos ajudará a enfrentarmos o nosso deserto? Simples. Para você atravessar o mar, precisa do quê? Do quê? Um barco. E o barco é o símbolo da igreja. A barca de Pedro. Para você escalar uma montanha, um monte, você precisa encontrar uma trilha, um caminho confiável. E o caminho é a oração. Para você se alimentar no deserto, e conseguir passar por ele, você precisa de um alimento, e é a Eucaristia. Tudo isso está nesse texto do Evangelho. Está aqui dentro. O segredo da tua vitória. O segredo para você vencer os problemas da tua vida. O segredo para você melhorar o seu casamento, o segredo para você mudar a sua vida profissional, pessoal, espiritual, é igreja, oração e Eucaristia. São os três presentes que o teu melhor amigo, Senhor Jesus, te dá, porque te ama e quer te ver bem. A Ele, uma salva de palmas. Diga-se comigo. Mar. Mar. Monte. Monte. Deserto. Deserto. Versículos 1, 3, 10. Olha agora. Primeiro ponto. A igreja. Para passar de uma margem para outra, Jesus usava a barca, e geralmente a barca de Pedro, isso não é por acaso. Eu quero pensar num contexto escatológico, minha gente. De que nós estamos nessa margem aqui na terra, e para nós chegarmos do outro lado, que é o céu, nós enfrentaremos muitas tribulações e muitas tempestades. Mas a única forma de você chegar, são, seguro, do outro lado, que é a meta final, que é o porto, que é a outra margem, o céu é na barca da igreja. É na igreja católica, apostólica, romana, junto com Cristo, junto com Pedro e junto com Maria Santíssima, que nós enfrentaremos e venceremos as nossas tribulações e chegaremos ao céu. Salva de palmas para a tua igreja. Mas, há uma triste notícia, de que muitos cristãos, de que muitos católicos, estão trocando a barca, e no meio da travessia, na hora mais difícil, estão trocando por boias das falsas doutrinas, por boias de falsas religiões. E os tubarões, minha gente, e as tempestades, minha gente, e as correntes violentas de água, simplesmente os devorarão, não troque a barca de pedro, pela boia do inimigo. Se você quiser, passar pela tempestade que está passando o teu casamento, se você quiser, passar pela tempestade que está passando a tua relação com a tua sogra, teu sogro, teu pai, teu tio, tua mãe, tua avó, tua vida pessoal, profissional. Fica no barco de pedro e de Cristo, porque nesse barco, as ondas podem vir, ele pode até chacoalhar, pode até balançar, mas afundar, não afundará, jamais. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, jamais, prevalecerão contra ela. Uma salva de palmas, para Jesus. Segundo, monte, Jesus atravessou as águas e foi para o monte. Monte, para nós, é o símbolo das dificuldades, das angústias. Para você escalar uma montanha, para você subir uma montanha, precisa ter muita força e coragem para isso. Mas lembrem que Jesus, muitas e muitas e muitas e muitas vezes na Bíblia, Ele sobe a montanha para ficar a sós com o Pai e para orar. Como é que você vai vencer as montanhas que se apresentam hoje na sua vida? Na oração. Quando é de reclamar, parar de murmurar, parar de lamurear, e começar a orar, e começar a adorar. Você vai subindo, 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 e quando você menos perceber, teu problema está lá embaixo, e você está lá em cima. Porque a oração te pega embaixo, e te põe em cima. Isso chama fé. A fé devora qualquer montanha que queira destruir os nossos sonhos. A Jesus, uma salva de palmas. Terceiro, deserto. Deserto, tem para mim e para você, e para a Sagrada Escritura, a conotação de luta pessoal, de luta interior. Conflitos, confrontos. É no deserto que o Senhor Jesus é tentado durante quarenta dias e quarenta noites por Satanás. É no deserto que o povo de Israel vai sair das garras de Ramsés II, o rei do Egito. E vai atravessar para chegar em Canaã, a terra que emanava leite e mel, portanto a terra prometida. Só que no Antigo Testamento tinha o Maná, e a Eucaristia é infinitamente maior do que o Maná. Porque o Maná era simplesmente uma resina que caía de uma árvore. A Eucaristia é Jesus que desce nas espécies do pão e do vinho. Mas aí, alguém poderia me questionar, e até com uma certa razão. Padre, eu nunca li nos quatro Evangelhos, e já pesquisei, já li, já virei, já revirei. Eu nunca encontrei a palavra Eucaristia que vocês católicos tanto falam. Muito bem, uma boa pergunta, uma boa interpelação. Eu te provo por A mais B, que essa palavra está aí dentro. Inclusive, deste texto. Coloca os olhos aí. Versículo 11, leia aí. Jesus, lê. Só esse pedacinho, só o comecinho. Jesus, tomou os pães, deu graças, distribuiu-os. Fala assim comigo, dar graças. De novo, dar graças. Dar graças. Dar graças. A igreja, de uma maneira muito, muito sábia, e fiel ao grego, manteve a palavra na sua origem. Porque graça, no grego, é Eucaristeó. De onde vem a palavra Eucaristia. Quando eu estou dizendo assim, eu estou indo hoje à Eucaristia. Você está dizendo, eu estou indo dar graças a Deus. Isso é Eucaristia. Está aí. É grego. Mas como nós não traduzimos, e não usamos no português, nós usamos na origem grega, vale lembrar, vale ressaltar, a título de conhecimento, exegético e hermenêutico, que os quatro evangelhos, e todos os demais livros, do Novo Testamento, mas a ênfase para os quatro evangelhos, foram escritos na língua grega, Koiné. Portanto, quando eu digo, ação de graça, estou dizendo, Eucaristia, Eucaristeó, de Eucaristém, de Eucaristia, na língua portuguesa. Mas há um outro detalhe, que não pode passar desapercebido aqui. O evangelho está dizendo, que no deserto tinha uma relva, tinha grama, minha gente, como assim? Sabe o que eu aprendo aqui? que sempre que você caminhar com Jesus, sempre haverá esperança para a tua vida, porque a relva é verde, e o verde é esperança. sempre, sempre haverá. A Eucaristia, o sacramento da esperança, a Eucaristia, o sacramento que me alimenta, a Eucaristia, o sacramento que me potencializa, e me fortalece nos desertos, existenciais, espirituais, interiores da nossa vida. portanto, nos mares, tem a barca da igreja, nos montes, tem a trilha da oração, e no deserto, tem um alimento, que é Jesus Cristo Eucarístico. Uma salva de palmas para ele. E vou acabar, da seguinte forma, algumas pessoas dizem, o lugar mais alto, que eu quero estar, é aos pés, de Jesus. Já ouviram isso? Sim ou não? Não está errado não. Mas eu, eu particularmente, tenho preferido estar, com as minhas mãos, junto às mãos dele. Quando eu falo de pés, há uma conotação, para a gente, de escravo, de que eu estou lá embaixo, alguém está pisando em mim. Quando eu falo pés, dá a impressão, que eu estou lá embaixo, e alguém está acima de mim. Não. Eu tenho preferido, não os pés de Jesus, mas as mãos. porque amigo de verdade, é aquele que estende as mãos para a gente. Amigo de verdade, é aquele que diz, coloca as tuas mãos na minha, e vamos juntos vencer os mares, os desertos, e os montes. O melhor lugar, que você pode estar agora, e colocar a tua família, a tua empresa, teu trabalho, teus projetos, teu sonho, tua vida acadêmica, teus estudos, tua pós-graduação, teu namoro, teu noivado, teu casamento, é nas mãos, de Jesus. A ele, uma salva de palmas. Aplausos.